Com certeza, chegando já aqui direto da 18ª Delegacia, meu caro amigo Jefferson Grupo Bahia Política, já dizendo, olha, um grande passeio, Márcio Bambam aí, fazendo um grande passeio para Timbó, saída dia 9, retorno dia 10, hein? Isso, o telefone, você quer? É o 71996973587. Márcio Bambam, ex-jogador do Camarça, fazendo esse grande passeio aí para Timbó, hein? Não esqueça, hein? É para você entender muito bem, hein, meu irmão? Sim, falou em turismo, falou com o Márcio Bambam, hein, rapaz? Ele está sempre fazendo turismo, Timões Turismo, você já sabe disso. Tudo isso em nome de Sintercoba, com as bases de Camarçari, Candeias, Peira de Santoro e Sudabahia. Em Sintercoba, é filiado acústico. Isso mesmo, além disso, você já está ligadinho conosco, hein? Fique ligado, meu irmão. Cid Borracha, alô José Pereira, alô Terno, alô Aline, toda a equipe aí do Cid Borracha, alô Edmar. Nosso abraço para vocês. Cid Borracha, que é filiado acústico, abraçando também Ivan Aldo Soares, o homem do 199, Defesa Civil de Camarçari, Ivan Aldo. E arroba CM Variedade, onde você encontra todos os acessórios para o seu smartphone, no primeiro piso do centro comercial, 71987066663. Está lá o Cícero. E grande liderança, o ouvidor de Camarçari, Zé Dupão, hein? É, Zé Dupão está lá, sempre trabalhando com você, um grande ouvidor do município de Camarçari. Olha, aqui, pela 18ª Delegacia, muito movimento, mas a polícia de Camarçari está investigando mais um duplo homicídio na cidade, hein? É, rapaz, aconteceu no alto da Bela Vista, em Jauá. Dois homens foram executados lá, homens de idade ignorados, em Jauá. Além disso, Dias Dávila, um homem de idade ignorados, na rua Dilton Santana, também foi assassinado lá, a polícia investiga. Em São Francisco do Conde, Alexandro dos Santos Reis, de 41 anos, foi morto ali na localidade de Muribeca, em Mata de São João. Dois homens de idade ignorados foram executados ali na estrada de Água Fria, na zona rural. Em Dias Dávila, mais de um homem de idade ignorados, hein? Na rua da Tiroleza. E moradores de, um morador de Camarçari tinha sido sequestrado em Feira de Santana, em companhia de outro homem, por quatro elementos no Fiat Argo. E foram executados esses dois homens, hein? O homem de, o de Camarçari, conhecido como, é, Ralf, e o outro de Feira de Santana, em Derlando Evangelista, 33 anos. A polícia está investigando esse duplo homicídio aí, em Feira de Santana. É, o negócio não é fácil não, hein? Tudo isso pra você que está ligadinho, em nome de vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, grande Herbinho. Um abraço pra você, todo o seu gabinete aí, tal Franklin, tal Jades, todo mundo aí. E Sacolão na Lama Preta, alô Felipe, nosso abraço aí. E o grande baixinho do Sacolão, o Juliano também, o Matheus, e Normando em Plaquebem. Falou Detran, falou Normand. Está precisando de grana? Fale com o Normand, hein? É, rapaz, placa em Plaquebem.